Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe mais uma receita de sabão de soda maravilhoso, espetacular, super espumante, tá? Essa receita pessoal, eu encontrei lá no canal, Nisse Salgado, tudo junto e misturado, vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? E pessoal, essa receita foi um desafio da Cris Oliveira, que ela me desafiou a encontrar um sabão num dos canais e pra mim reproduzir o sabão de um dos canais. Então tá aqui ó, essa receita maravilhosa, espetacular, linda, que eu encontrei lá no canal da Nisse Salgado, tudo junto e misturado. Gente, vou deixar o canal da Nisse Salgado aqui, também vou deixar o canal da Cris Oliveira aqui, vai lá no canal das duas, que tá cheio de receita maravilhosa lá, tá bom? Então pessoal, chega de conversa, bora conferir a receita? Bom pessoal, então pra essa receita nós vamos precisar de um litro de óleo, 100ml de multiuso ou vocês podem colocar no lugar de multiuso, vocês podem colocar 50ml de detergente e 50ml de água sanitária, tá bom? 250ml de soda líquida, 2 colheres de sabão em pó, se vocês não tiverem sabão em pó caseiro como eu tenho aqui, vocês podem usar 2 colheres de sabão em pó do mercado, tá? 2 colheres de sal, 100ml de multiuso, uso que já tem no canal, mas se vocês não tiverem também, vocês podem usar o multiuso da sua preferência, e 100ml de sabão líquido, tá? Eu tô usando caseiro, lembrando pessoal que essa receita vai estar no box de informações, a receita grande, tá? Que é pra vender, então eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês, na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês, e não esquecendo também pessoal, proteção, luva, óculos, avental e máscara, e também gente, eu tenho o costume de untar as forminhas, tá? Pra que elas não grudem, mas isso é opcional, tá bom? Então bora lá começar? Bom pessoal, então aqui nós vamos colocar o óleo, pessoal quem quiser fazer essa receita no liquidificador, também pode fazer, tá? No liquidificador ou na batedeira, eu faço aqui no mixer com vocês, porque além de ser mais fácil pra mim, eu ainda aproveito e converso um pouquinho com vocês, vou colocar ao multiuso aqui, tá? E vou mexer aqui pra conversar um pouquinho com vocês também. É o seguinte, pessoal, se vocês gostam de receitas desse tipo, deixa aqui ó, um joinha pra Bete ficar feliz e motivada e trazer cada vez mais receitas desse tipo pra vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui ó, em inscrever-se que automaticamente vocês vão ser parte dessa nossa família maravilhosa, tá bom? Se você já é inscrito no canal e não está recebendo as notificações, ou se você acabou de se inscrever no canal e quer receber as notificações, então clica aqui ó, nesse sininho aqui, que automaticamente cada vez que eu postar uma receita aqui no canal, vocês vão ser os primeiros a saber, tá bom? Convido vocês também, pessoal, para me seguir lá nas redes sociais, que quando eu não tô aqui fazendo receitas pra vocês e vídeos, eu estou lá nas redes sociais interagindo com vocês, tá bom? Então, agora, pessoal, que eu já fiz o meu pedido, o meu merchandise, agora eu vou colocar a soda aqui e vou bater com vocês no mixer, tá bom? Aqui, pessoal, tô colocando a soda e agora eu vou bater pra saponificar, tá? Na mão vocês têm que bater de 30 a 40 minutos, no mixer é de 2 a 3 minutos, tá bom? Então, bora lá bater? Pessoal, quanto mais velho, quanto mais usado o óleo, mais ponto rápido ele dá, tá? Então, agora nós vamos colocar primeiro o multiuso aqui, o sabão líquido, para deixar ele bem cheiroso, vamos colocar o sabão em pó e vamos colocar por último o sal, gente, porque o sal a gente sempre tem que deixar por último, porque o sal dá o ponto no sabão muito rápido, tá? Então, aqui, ó, tá praticamente pronto, é só mexer bastante assim e já colocar na forminha e eu vou bater no mixer mixer, tá? Pra tirar os gruminhos que tem aqui, tá? Então, eu vou bater no mixer e já volto com vocês. Ficou nesse tom assim, ó. Agora eu vou colocar nas forminhas e já volto com vocês, tá bom? Porque a pessoa só pra colocar na forminha faz uma lambança, que só Deus na causa. Bom, pessoal, essa receita me rendeu seis forminhas e assim que ela estiver pronta pra desenformar, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Então, até lá! Bom, pessoal, quatro dias se passaram e olha como ficou esse sabão maravilhoso, espetacular, branquinho demais. Tá aqui, ó, super fácil de sair das forminhas. Eu tô deixando mais tempo, gente, porque eu tô percebendo que quanto mais tempo eu deixo na forminha, menos ele gruda na forminha, entendeu? Super fácil de tirar, ó. E, gente, olha como ficou esse sabão, ó. Só 30 dias de descanso que eu deixo, 30 dias de descanso e depois eu já faço o sabão líquido, depois eu já faço o sabão em pó. Maravilhoso, ó. Espetacular. Pessoal, essa receita eu fiz aceitando o desafio da Cris Oliveira, que ela pediu pra mim, que ela pediu pra três canais fazerem o desafio com ela, de fazer, de encontrar um canal e fazer a reprodução de uma, reproduzir a receita de um outro canal. Então, Cris Oliveira, tá aqui, ó, o seu desafio. Fiz um sabão maravilhoso, lindo, espetacular, que veio lá do canal da Anice e Salgado, tudo junto e misturado. Então, gente, olha, sabão tá espetacular. Agora nós vamos pro teste da espuma, porque sabão sem teste não é sabão, né? É cebão, como diz a nossa amiga Anice e Salgado. Então, eu vou deixar o link da Anice e Salgado e da Cris Oliveira também, tá bom? Então, bora lá pro teste da espuma? Bom, pessoal, então aqui, ó, esponjinha sem sabão nenhum, ó, limpinha. Então, aqui, ó, nós vamos colocar aqui nesse sabão maravilhoso e espetacular. E, pessoal, se vocês estão gostando desse tipo, se vocês gostaram dessa receita aqui, pessoal, dá like, se inscreve no canal, ative as notificações, tá? Ó, ó, ó como faz espuma, ó, com pouquíssimo sabão, ó, o tanto de espuma que ele faz, gente. Ó, faz muita espuma. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa receita, comenta, compartilha, compartilha com a família, compartilha com os amigos, compartilha com os vizinhos, pra que todos possam economizar, assim como nós estamos economizando, tá bom? Então, se você chegou até o final dessa receita, pessoal, clica no joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta. O comentário de vocês é muito importante, o joinha também é muito importante e a ativação do sininho também é muito importante, porque, assim, cada vez que eu postar uma receita aqui no canal, vocês vão saber na mesma hora, tá bom, pessoal? Vamos ajudar esse canal a crescer, vamos ajudar as visualizações aumentarem, tá bom? Então, fiquem com Deus na Santa Paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau!